Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando de uma forma meio triste, né? Porque minha irmãzinha, ela tá aqui em casa, mas ela não tá muito bem, tá bom? Com essa mudança de tempo, essa mudança de clima, podem até ver eu tô com roupa de frio, porque tá muito frio. Isso afetou minha irmã, né? O nariz dela tá escorrendo, ela tá meio quietinha ali no cantinho dela, entendeu? Entendeu? Inclusive, coloquei um filme pra ela agora e ela ficou no sofá. Ela tava inquieta, queria ficar de um lado, queria ficar do outro, entendeu? E eu vou lá, por quê? Eu vou ver se ela quer alguma coisa, que ela não tá comendo direito. Então eu vou oferecer alguma coisa pra ela lá. E eu quero que vocês me acompanhem pra me cuidar da minha irmã, porque ela precisa de muito amor e carinho, mais do que eu já dou. Hoje é o triplo, vamos lá. Olha só, tem um desenho aqui na televisão. E do outro lado, temos uma cinderela. Olha que linda. Lai, a irmã pode sentar aqui? Pode. O que você tá assistindo? Desenho e desenho. Desenho? É. Eu acho que eu vou assistir um pouquinho com você. Ela é uma menininha, que nem você? Ela é uma menininha. Ah, é? Olha, que legal. Você tá bem? Sim. Tá melhor? Sim. Ah, que bom, viu gente? Até a vozinha dela tá... Ixi, Maria. Tá coçando aí? Lai? Sim. Você quer comer alguma coisa? Sim. Quer? Sim. Ei, ainda bem, porque ela não tava querendo. Mas olha, o que você quer comer? Eu tenho pão com queijo, presunto. Você quer? Tudo. E pode ser um leite? Não. Não quer leite? Hum, certeza? Porque eu ia colocar um negócio que você gosta lá. Posso fazer uma surpresa? Posso. Posso? Pode. Tá. Então eu já volto, tá? Vou preparar a sua surpresa. Prontinho. Olha só como tá. Vamos ver se ela vai gostar. Deixa eu fazer surpresa. Tá pronta pra surpresa? Sim. Quer? Quer. Senta aí no sofá. Posso? Esse é o primeiro. E esse é o segundo. Olha quanto queijo que tem aí. Olha isso, que gostoso. Coma, é tudo seu. Hum, que gostoso, né? Tá gostoso? Não. Certeza? Certeza. Olha lá, eu coloquei presunto e queijo no outro, olha. Aí no prato, pra você, ó. Tem vários presunto e queijo aí. Olha que gostoso. Eu esquentei pra derreter. Ó, que gostoso. Quer ajuda aí? Tá. Aí, ó. Pega já o recheio pra você. Olha que delícia. Ih, tá cheirando pra ver se tá bom. Ela gosta de cheirar. Ah, eu fiz pra ela, mas eu também tô com uma vontade de comer, gente. Daqui a pouco eu acho que eu vou, hein? Tá gostoso? Não. O quê? Caramba, o que que é isso, gente? Ué, o macaco indo no mercado. Olha o trem! Cláudia, você ia gostar de andar de trem? Posso. É, um dia a irmã vai te levar, hein? Deixa eu falar um negócio pra você. A irmã queria muito. Posso falar? Pode. Certeza? Certeza. Lembra quando você era pequenininha? Bem pequenininha? Não. A irmã já deu uma madeira pra você no colo. A irmã queria dar uma madeira pra você no meu colo agora. Pode? Pode. Pode? Pode. Aqui? Com esse? Só um pouquinho? Pode. Pode? Ai, eu tô feliz. Eu tô feliz, Laira. Eu tô feliz. Posso mesmo? Pode. Ah, não acredito. Eu vou jogar você pra cima. É. É? Posso mesmo? Pode. Eu vou pegar você que nem neném. Pode? Ai, meu Deus. Vou pegar que nem um bebê. Ai, um bebezinho. Nossa, que bebê pesado. Ai, virou um bebezinho da irmã. Agora é hora do mamar, hein? Meu Deus, eu tô apaixonada. Vamos ver se o neném sabe tomar a mamadeira. Será que sabe? Sabe. Eu que vou dar porque você é neném, tá? Tá bom? Vamos ver. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Eita. Esse bebê não quer mamar. Não quer mamar esse bebê. Não? Olha. Hum, ele quer. O bebezinho quer mamar, sim. Não quer. O bebezinho não quer mamar. Não quer mamar. Coisa mais linda da irmã. Olha. Mas tá fazendo cosquinha em mim também. Deixa eu ver esse pé da Lyra aqui. Hum, será que tá cheirando chulé? Não. Ah, é? O bebê não quer mamar. Hum, mas pelo menos tá no meu corinho. Nossa. Lyra, ó, deixa eu ver o negócio aqui. Ixi. Vamos medir a sua temperatura pra ver se tá 100%. Tá bom? Não. Vamos lá. Olha, quanto boi. Olha, que legal. Você viu? Quer abrir? Deixa eu abrir. Cuidado. Mas é... Olha, a irmã vai ligar. Vai. Como que põe? Põe assim. Aí? Tá. Deixa eu pôr aqui. Assim. Fecha o braço. Isso. Agora vamos esperar, né? Dá o barulho, hein? Não vai aplicar o barulho. Não mexe, não mexe. Não vai aplicar o brinquedo do braço. Será que vai aplicar? Vai aplicar. Ei, aplicou. Cadê? Cadê o negócio? Ai, meu Deus. Eu acho que ela tá melhor agora. Tá bom. Normal. Uhul. Ela está bem. Nada de febre. Nossa, Lara. Vamos andar um pouco na rua? Vamos. Vamos passear lá? Vamos. Bora? Cadê a minha botinha? Ela quer pôr a botinha pra passear. Então tá bom. Bora. Estamos aqui na rua já. Trouxe ela pra andar um pouco. Respirar um ar aqui de natureza. Porque esse condomínio aqui é muita natureza, né, Laira? Olha o parquinho. É, o parquinho tá lá embaixo. Porém, Laira, não dá pra ir no parquinho mais por um tempo. É. Tá em reforma. É, estão fazendo coisas novas. Imagina, vem novidades por aí, hein? Vai ser muito legal. Epa, epa. Tem carro na rua. Ah, tá. Pra você. Vamos ver se você vai gostar. Mas come só um pedacinho. Depois da outra vez, você come mais. Não pode comer muito doce. Ai, ai. Tá tão gostoso andar. Olha. Tá um pouco de vento. Mas tá, gente. Tá muito abafado. Sério. Tá muito calor. Ai, ai. É, não. É a menininha que saiu correndo do carro. Você viu? É a menininha que saiu correndo do carro? Isso. Saiu correndo do carro. Eu acho que chegou da casa dela. Ou veio pra casa dela. Porque ela tava feliz. Ela tava correndo. Ela tá feliz mesmo? É. Laira. Hum. Você tá melhor? Tô. Tá mesmo? Tô. É isso aí. Assim que a irmã gosta de ver você. Feliz. Ó. Eu tô filmando pra eles verem que você tá melhor agora. Tá bom. Fala pra eles que você tava dodói. Tava dodói. É. E ainda tá um pouquinho, né? Mas, gente. É isso. Ela tá melhorzinha agora. Um beijo pra vocês. Isso. E até o próximo vídeo. Porque você vai ficar bem, né? Mas a moto tá vindo. É. A moto tá vindo. É o segurança. Vamos dar tchau aqui. Tchau. Tchau, gente. Fui. Tchau. Obrigado.